Eu conversei com o presidente da Abrazel aqui de Três Lagoas, o Júnior, que falou sobre a importância do torneio de pesca para a economia de Três Lagoas. Esse evento é de grande magnitude, é um evento praticamente um dos maiores do Brasil, né? Em termos de impacto financeiro, só na gastronomia, aqui dentro do parque, do evento, nós estamos falando de um movimento de quase meio milhão de reais. E nós estamos falando dentro da hotelaria em Três Lagoas, mais 400 a 500 mil reais também. Então, nós estamos falando só do setor gastronômico e hoteleiro, um milhão de reais. Então, isso é o impacto de SS diretamente no município e também geração de emprego, né? Quantos empregos são gerados aqui durante cinco, seis dias de organização do evento? Então, realmente, a PTL está de parabéns. Que aconteça um evento desse a cada mês, né? Que cada setor faça um evento desse. Então, realmente, nossa cidade merece eventos assim e com a beleza que nós temos natural. Então, realmente, nós temos que aproveitar. Exatamente. A parte do turismo ganha bastante, né? Os hotéis, restaurantes, tem bastante movimento, né, nesse período. Com certeza, né? Nós temos o show florestal que vai ter logo em seguida. Nós vamos ter o Expo 3 também. Três Lagoas é um núcleo, né? Ela é um centro. Então, realmente, ela tem que ser explorada dessa forma, se comportar dessa forma. Por isso que a Brasil vem investindo muito no turismo, fazendo seus investimentos tanto estrutural como também de patrocínio. Porque a gente acredita que o nosso futuro setor econômico de Três Lagoas, e um dos mais importantes que vão ser na jornada de uns 10, 15 anos, vai ser o turismo com certeza. Então, a Brasil vai estar sempre do lado do turismo. Bom, e vocês, inclusive, a Brasil está com a parte do restaurante aqui no evento. Isso, a Brasil vem organizando não só essa praça de alimentação, mas várias dentro do ano, nos eventos de grande magnitude que tem dentro da nossa cidade. E aqui nós vamos ter realmente estrutura de restaurante. Então, você pode vir para comer uma gastronomia única. Vai ser como se você estivesse indo num restaurante com preço popular. Então, você pode vir aqui, experimentar vários pratos que talvez você não teria acesso, né? Porque são criados só para esse dia. Então, aproveite esses três dias de eventos, que você vai ter uma alta gastronomia aqui no evento da PTL. E que Três Lagoas possa ter mais eventos assim, ajuda a economia, né? Com certeza, a gente fica na torcida, né? Parabéns à PTL, o município também que investiu, o nosso estado também investiu. São três dias gratuitos com eventos grandiosos, músicos de cargo nacional. Então, assim, eles estão de parabéns.